E aí galera, Tubarão na área trazendo pra vocês hoje mais uma vez um jogo novo, um jogo que eu já trouxe aqui pro canal Topzera demais, bateram pra mim que o jogo tá sensacional, principalmente com a atualização que teve de Halloween Eu tô voltando aqui de novo, eu não sei porque eu não consegui pegar meu progresso Depois eu vou verificar que é o The Outleved, cara, um jogo top, o melhor jogo de sobrevivência multiplayer, tá beleza? Então nós vamos começar essa brincadeira aqui, mas antes eu gostaria de bater uma meta de 10 likes nesse vídeo 10 likes nesse vídeo, eu sei que vocês conseguem, e outra coisa, é muito importante, meu canal 2 tá aí na descrição Só vídeo top, beleza? Corre lá, se inscreve no canal, assiste os vídeos, dá like, compartilha pra amigos de vocês Free Fire, exclusivo, focado no canal 2, beleza? Então vamos lá, vamos apertar logo essa paradinha aqui pra gente poder pegar, né galera? Vamos apertar aqui, aperta aqui, ó, pegar essa paradinha aqui, show de bola, pegamos, tem uma parada em inglês aqui Tá mandando ir pra ali, né galera? Tá mandando ir pra ali, ó, vamos lá, tá mandando seguir pra lá, vambora Pegar uma machadinha ali, ó, vou lá, dá um show, já pegou uma machadinha aqui, vamos quebrar aqui, ó Mesma mecânica ali do outro lá, ó, vai quebrando, moleque, vai quebrando, ih moleque, olha isso, caixote de halo aí, malandro É um caixão, malandro, haha, moleque, o jogo tá top demais, cara, vamos arrastar nossa mochila pra cá É uma mochila isso, né? Vamos arrastar a faquinha pra cá, beleza? E vem pra cá Cara, pra essa série continuar, eu preciso muito que vocês brotem o like, beleza? Brotem o like nesse vídeo aí, beleza, show, vamos botar pra aqui pra usar aqui, mandou usar, já tá comendo já, já tá faminta Opa, não sei o que lá, beleza, show O problema, galera, é que tá as paradas aqui, vambora, vambora, vamos mandando aqui, ó, chegamos aqui Pega uma paradinha aí, ó, show de bola, tá mandando pegar aqui as paradas aqui, ó Ih, apá, teia de aranha, mano, teia de aranha ali, ó, tá vendo aí, aranha? Que isso, moleque? Aí tá mandando apertar aqui em ferramenta aqui, vambora, machadinho Vamos craftar aqui a picareta aqui, ó, show Entendeu? Esse tutorialzinho aqui é top, fácil de fazer, tá? Fácil de fazer, beleza, quebra aí, será que a aranha vai atacar a gente? Ô, moleque, vai nada, é só enfeite, cara É só enfeite, aranha, beleza, show de bola, completamos essa missão aqui E vamos lá, vamos lá, 83% aqui, show de bola Tá mandando clicar aqui, ó, e agora aqui, beleza, ele já vai direto pra moto, cara Já aí, o cara é impressionante isso, ó Já vamos desbloquear a motoca aqui, será? Opa, tá mandando o quê? O que é aquilo ali, moleque? Ih, opa, caraca, a moto é da bruxa, malandro Caraca, não, a moto é a vassoura, malandro Ih, 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 moleque Opa, tá mandando ir pra lá, hein, galera, tá mandando ir pra lá, vamos ver Pra onde que é, vambora, vamos direto Ah, tá mandando vir pra cá, ó Beleza, caraca, malandro, a vassoura da bruxa, malandro Show de bola, vamos colocar aqui, ó Beleza, um godzinho aqui, um godzinho, caramba, pô Beleza, vamos botar um entrar aqui, vambora, galera Vambora ver que a gente tem aqui nesse jogo aqui Ih, cara, o jogo tá sensacional mesmo, hein Tá sensacional mesmo Beleza, pega a faca Já vamos pegar ele ali, ó Mesmo esqueminha, cara, não mudou muita coisa Beleza, arrancamos ele no meio ali, ó Show de bola Tá, e o seu objetivo aqui é a maneira que manda você fazer, cara O seu objetivo, pelo menos no começo Então você tem que ficar esperto aqui, ó Beleza, pegamos tudo de uma vez Vamos ver a nossa mochila aqui, ó Tá mandando, beleza, show Tá mandando equipar, boa Já deixou ela com roupa, vamos equipar o shortinho nela, né Aí sim, moleque Vamos voltar aqui, beleza E lá Toma, toma, toma Toma, toma Toma, toma Que safadeza é essa, parceiro? Que safadeza é essa, parceiro? Quer essa carne ao tuba? Aí não, malandro Aí não, hein Vambora, vambora aqui, ó Mandou voltar aqui, ó Mandou voltar, mandou embora, né Mandou embora, vamos seguir o passo a passo aqui Vamos lá, show E vamos ver, hein Vamos ver, hein Deixa no comentário quem tá jogando esse jogo aí, beleza O link pra download vai ficar na descrição, tá O link pra download vai ficar na descrição Beleza Corre lá e baixa aí Primeiro link na descrição depois do canal, tá Então vambora, vamos clicar aqui Beleza Tá mandando fazer o que aqui, ó Clicou aqui, beleza Show Atadura, né Pra gente poder subir de level Então e agora Que é isso aqui Clicar aqui, tá mandando Ah, aqui já faz Já faz automático, né Isso aqui é o baú do caveirão, malandro Isso aqui é o baú do caveirão Vamos transferir a parada toda pra lá Show Show de bola Volta Ih, moleque Completando Ah, aqui completa a remissão, né Beleza Vamos ver aqui Tá mandando fazer outro Hum Mandando fazer o bagulho do airdrop aqui, hein Ó Vamos ver aqui, hein Parada do airdropzinha aqui, ó Caraca, viu o bagulho ali? Olha lá, malandro Caraca, cara Que sensacional, malandro Daí Que sensacional Show de bola Beleza Mandou ele lá pra motoca Vamos lá Vamos 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 upar nossa motoca aqui, ó Vamos botar paradinha pra cá Beleza Show Joga pra cá Tá bonito Ah, isso aqui não? Isso aqui não, tá, galera Não completei ainda não, hein Vocês estão pensando que eu completei? Não completei não Beleza Show Mandou fazer a porta Hum A parada aqui tá insana, hein, galera Tá insana Tudo a gente aprende aqui no passo a passo aqui O comecinho é assim Não tem jeito Beleza Vamos aqui, ó Show Abre aí, ó Boa Carninha Start Start O começo é simples, galera O começo é simples Pegamos aqui Show Botou na mochila Vamos aqui pro bagulho de água aqui, né Vamos lá Beleza Startzinha aí, ó Show Ih, moleque A mochilinha aparece ali, aí Topzera demais Ó, 90 Tá bonito Isso aqui é o que? Beleza Vamos ver Vamos ver o que eu vou fazer Ah, saí do mapa, cara Saí do mapa Caraca, o jogo tá interessante demais, cara Tá demais mesmo Tá de parabéns, beleza Vamos ver aqui, ó Ah, não Não vou Eu vou voltar pra nossa base aqui Não, mas tem que ir Não tem jeito Tem que ir Não tem jeito Vamos invadir essa clínica aqui Boladona aqui Vamos matar todo mundo, galera Vamos matar todo mundo Valeu Opa Tá mandando o que aqui, ó Tá mandando vir pra cá Beleza Pegar aqui as paradas aqui É isso mesmo Pega aí, ó Show Show de bola Mochila Mandou equipar, malandro Mandou equipar com a arma violenta Equipa também O capacetão boladão Botão sinistrão Ih, agora cobra fuma, hein, parceiro Agora cobra fuma Trocou Botou na mão Botou na mão Vamos vir pra cá Show Tá mandando vir pra cá, hein, malandro Ih, capa Taquei fogo em geral, malandro Taquei fogo em geral Beleza, beleza Caraca, malandro Ah, moleque Que isso Rapaz Que isso, moleque É um fogaréu mesmo, malandro Olha aí É um fogaréu mesmo Beleza Opa, não Aqui é um caixote pra gente abrir, galera É um caixote pra gente abrir Aí eu quero tacar fogo no maluco Rapaz Olha isso, moleque Pegamos tudo Pegamos tudo Mochila Beleza Show Volta aqui, ó Tá bonito E agora, galera E agora Tá mandando vir pra cá Pro cara Tá mandando voltar Isso aqui é o quê? Ah, tá Beleza Aí, segui aqui Ó, vambora Ah, moleque Tá muito top Cara Aí o jogo tá fenomenal Fenomenal mesmo Beleza Pra série continuar Só depende de vocês, hein, galera Só depende de vocês 93% Engrenagem aqui Vamos ver o que tem aqui Vamos ver o que tem aqui Beleza Blind conta Vamos botar minha conta aqui do Facebook mesmo Vambora aqui, ó Vamos clicar aqui Show Tá indo Tá indo pra dentro da casa No cachotão Boladão Show Vamos botar as paradas pra cá, né Hum Aí sim, moleque Aí sim Ferramentão aqui Vamos ver Construir uma paradinha aqui Show Construir ali mesmo, né, galera Construir ali mesmo Vamos voltar Show de bola Tá depois aqui Ih, tem outra porta ali Caraca Parada sinistrona Grandona, galera Ó Parada top Zera ali mesmo, compadre Gigante Máximo status Ok Rapaz, tem que botar esse jogo em português, cara Tem que botar esse jogo em português, cara Porra, pro jogo ficar perfeito Vambora De novo Vou sair do mapa aqui, cara Vamos ver aqui, hein Seca Olha isso Bazar secreto, galera Bazar secreto Vambora Vamos ver o que tem aqui de bom aqui Vamos entrar aqui Show de bola Eu tentei conectar minha conta lá no Facebook Mas já disse que minha conta já tá conectada Então depois eu tenho que ver como é que eu faço pra pegar minha conta antiga, tá Beleza Deixa nos comentários se vocês sabem de alguma coisa, tá E vamos que vamos, beleza Vamos lá Vamos lá, vamos lá Show E aí, que é isso Ah, é lá atrás, galera É lá atrás no bar Beleza Ih, moleque Chegamos Pega aí, ó Trade Que é isso Pega aí essas paradas aí, mano Ok Será que ele tava me batendo, rapaz? Não tava dando pra ver Vamos ver Cara, são várias missõezinhas aí pra gente poder tá fazendo Vai voltar pro mapa já, de novo? Que isso, moleque Vamos ver Ah, agora tem uma outra opção aqui Peguei uma parada aqui, peguei uma parada com a mulher lá e agora vou vir aqui numa parada aqui, cara Vai servir pra alguma coisa, né? Tem que seguir o tutorial aqui, ó Tem que seguir o tutorial aqui, vamos ver aqui, ó Beleza, show Construir aqui uma poltronazinha Tá maneiro, tá bonito Carinha, e agora? Tá mandando voltar, não? Tá mandando voltar, cara? Tá mandando voltar Isso aqui, ó Isso aqui são as paradas pra fazer Vamos pegando aqui, ó Show Ah, e tem coisa pra pegar aqui, cara Tá dando mole, tuba? Tá dando mole? Tem coisa pra seguir aqui, beleza Show Tem um gatinho aqui, ó Ah, aqui é as paradinhas aqui, ó Opa, não Volta Volta aí que tuba não vai gastar dinheiro aqui nessa parada, não Então, galera O vídeo de hoje é isso daí Eu só queria estar trazendo pra vocês Esse jogo tá sensacional, tá? Cada vez melhor Vai deixando nos comentários aí Quem tá jogando esse jogo aí Beleza? Pra gente poder ver aí E vamos trocando a ideia aí, galera Vamos trocando uma ideia aí Vamos pegando aqui as paradas aqui Show E vambora, vambora, tá, galera? Então, essa parada aí Valeu, tamo junto aí Um abração Fui